A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira os dados da Operação Independência das rodovias federais da região norte e nordeste do estado. Nas rodovias atendidas pelas unidades da PRF de Sarandi, Passo Fundo, Seberi, Erechim e Lagoa Vermelha, foram registrados sete acidentes de trânsito, em que se envolveram 17 pessoas. Não foram registrados nenhum acidente com morte e sete pessoas ficaram feridas. Entre a zero hora da quinta-feira e a zero hora desta segunda-feira, foram fiscalizados mais de 1.050 veículos e abordadas 1.257 pessoas. 600 condutores realizaram o teste do etilômetro, que verifica o consumo de bebida alcoólica pelos condutores. Foram flagrados 136 motoristas ultrapassando em local proibido, infração que é a causa principal dos acidentes mais letais ocorridos nas rodovias, as colisões frontais. O valor da multa para estes foi de R$ 1.467,35. Já 40 motoristas foram flagrados por infração relacionada ao consumo de álcool. Cada um deles foi multado em R$ 2.934,70 e terá sua CNH suspensa pelo período de um ano. Ainda dois desses estavam acima do limite previsto para o crime de embriaguez e foram presos em flagrante. Além da multa e da suspensão da CNH, eles também responderão à justiça. E a pena prevista para este caso é de seis meses a três anos de detenção. Os radares da PRF também flagraram 180 condutores transitando em velocidade superior à permitida. O valor das multas, neste caso, varia de acordo com o excesso de velocidade, verificando-se que a menor infração corresponde a R$ 130,16 e a maior a R$ 880,41. R$ 0,41.